E aí pessoal, beleza? Eu me chamo Estevam. Galera, o vídeo de hoje é um vídeo bem completo de como vocês vão conseguir fazer mil reais num dia com esses produtos que eu vou mostrar pra vocês, tá? Na maioria dos vídeos eu pego e ensino vocês a fazer projetos que vocês podem vender e eu sei que se torna repetitivo, então o que nós vamos fazer? Eu vou mostrar três projetos pra vocês que vocês podem fazer e um desses projetos eu vou vender e eu vou mostrar que isso que eu estou falando aqui é possível, tá pessoal? Além de vender esses produtos, eu vou mostrar as formas que tem pra vocês venderem, eu vou mostrar o quanto o meu site online está rendendo, tá? Então vai ser um vídeo bem completo e eu já te convido pra deixar o like e te inscrever no canal se tu não for inscrito, tá? Então sem enrolação galera, vamos pro vídeo! Tchau, 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 tchau Galera, eu usei a Serra da Maquita e essa serra veio da nossa parceira aqui do canal que é a Angato Máquinas e eles estão com uma promoção incrível em todo mês de agosto frete grátis pra todo o Brasil, galera! E com esse link que tem aqui na descrição desse vídeo, tu clicando no link tu já ganha 5% de desconto em qualquer ferramenta lá no site deles Então além de tu ter o frete grátis pra todo o Brasil, em qualquer ferramenta, tu ainda ganha 5% de desconto e as ferramentas lá também estão em promoção Beleza, pessoal? Então aproveite e adquire a tua ferramenta! E aí 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 Agora que nós temos a tábua aqui, já aplanadinha, tudo certinho, desengrossada nós precisamos de duas peças com 20 centímetros de comprimento, tá? Voltamos com as duas peças aqui, agora nós vamos fazer dois furos bem no centro E aí E aí E aí E aí Então, aqui, pessoal, eu vou passar algumas medidas para vocês, ó. Nós vamos ter que fazer esse corte. Então, aqui de altura, nós temos 4 centímetros. Aqui, de largura, nós temos 14, tá? Tá? Então, aqui, o meio ficou em 7 centímetros, tá? Então, eu peguei e fiz um risco até aqui em 4 centímetros. Depois, eu fiz o risco reto e aqui no meio eu marquei 7 centímetros também, tá? Então, nós vamos cortar agora os dois lados. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Olha só, pessoal, eu fiz uma pequena alteração aqui na parte aqui da casinha. Eu fiz o corte na parte de cima no ângulo de 45 graus, tá? É o mesmo ângulo que eu cortei essa parte aqui, tá? Ó, ficou bem certinho. E agora, ó, ó. Você consegue ver aí? Ó, fica perfeito, galera, tá? Temos uma casinha bem rústica, bem legal. E vamos continuar, que eu vou dar mais um detalhezinho bonito nessa peça. E agora, pra deixar uma cor um pouquinho especial, com uma cor um pouco diferente, eu vou usar duas ripinhas de roxinho, só pra fazer essa base aqui, tá? E vai ficar bem legal, vai ficar diferente, vai ter uma cor chamativa nessa peça, que ela é praticamente toda branca, né? Vou colocar aqui uma super cola. Vou colocar aqui uma super cola. E agora, ó, ó, ó. E agora, ó, ó, ó. Então, pessoal, 99% da dúvida das pessoas que assistem meus vídeos é O projeto tá pronto e agora, como que eu vou vender? Então, pessoal, nós vamos fazer um projeto muito legal. Nós já estamos gravando. Nós vamos sair vender esses produtos na rua e vamos mostrar quanto nós vamos conseguir ganhar. E eu já digo aqui que vai dar aí em média de mil reais num dia. Será que é possível a gente conseguir fazer isso aí? Então, esse é o primeiro produto, tá? Eu vou mostrar outros lugares que a gente vai vender. Então, pra quem quiser comprar esse produto, tá? Na nossa loja online, que é lojaoficinaalemã.com.br. É só entrar lá e pra quem quiser adquirir. Pessoal, vamos dar um preço aqui. R$44,90, tá? Fechado o preço. R$44,90, tá? Um preço muito em conta. E pra quem quiser comprar esses produtos e revender, tá? Pra quem quiser abrir uma loja e revender os produtos que eu faço, entre em contato com esse e-mail que tá aparecendo aqui. Vamos conversar que a gente pode estar fabricando esses produtos em quantidade e tu pode estar ganhando um lucro em cima só pegando os produtos que eu fabrico e revendendo por outras pessoas, tá? Galera, lembrando só que os vídeos onde nós vamos fazer as vendas na rua, tá? Indo nas lojas. Vai sair nesse canal que tá aparecendo aqui. Então, te inscreve que nós vamos mostrar como foi a fabricação dos produtos, saindo de carro, chegando nos lugares pra vender, mostrar o lucro que nós tivemos e o que nós vamos fazer com esse lucro. Nos bancos que nós vamos investir e quanto isso vai nos render. Será tudo num vídeo e vai estar muito especial. Então, te inscreve aqui pra nos ajudar também ao nosso canal continuar crescendo, né? E a gente conseguir monetizar esse canal. É um canal só sobre investimentos, mostrando as formas, as técnicas de vendas. Eu vou mostrar o nosso site online que tá vendendo muito. Galera, vai valer muito a pena. Vou dar todas as dicas. Mas é tudo nesse outro canal pra gente não misturar coisas de marcenaria com coisas de investimento, tá? Então, te inscreve. E galera, o segundo projeto eu mostrei ontem. Eu vou deixar uma palinha pra vocês aqui, ó. Tá aparecendo. É esse descanso de panelas, tá? Eu já fiz venda deles. Recém anunciei e as pessoas já compraram. Vou mostrar pra vocês também as vendas que eu fiz desse projeto, tá? Ele tá apenas R$ 29,90 com madeira de eucalipto e madeira de roxinho. Tem no nosso site também. Pra quem quiser comprar e revender, a gente faz um preço melhor, né? A gente pode fazer um preço bem melhor pra vocês comprarem em quantidade e revenderem também, pra ganhar o lucro de vocês, caso vocês tenham uma loja. Então, esse aqui é o segundo projeto que nós vamos mostrar também quantas vendas nós vamos fazer com ele, tá? Projeto bem legal, bem bacana, bem fácil de ser feito. E que vocês vão poder fazer na casa de vocês e ganhar uma renda extra. E agora, pra fechar o vídeo, galera, vamos fazer o terceiro projeto. E esse vai ser o projeto que nós vamos vender na sexta-feira. É um projeto bem desafiador, não é fácil. Não é algo complexo, é bem fácil de fazer. Porém, vai ser desafiador vender ele. Mas é esse que a gente gosta. Então, acompanha aí, que nós vamos já fazer o primeiro projeto e amanhã nós vamos fazer 20 deles. 20 peças dessa que eu vou mostrar agora pra vocês. Então, acompanha aí, que nós vamos fazer. Então, acompanha aí, que nós vamos fazer. E aí 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 Projeto finalizado e agora que vem a parte mais difícil. E aí E aí E aí E aí Esses produtos estão na nossa loja online. E aí 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 E aí